Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, meu povo? Eu estou bem, graças a Deus, e hoje eu trago pra vocês aqui três perfumes que vocês já estavam me cobrando lá no Instagram e aqui também nos comentários. Thaís, cadê os outros três da Valentino Viegas que você falou que ia trazer? Então eu trouxe aqui pra vocês os três, eles me enviaram seis perfumes, eu já fiz de três pra vocês, resenha, e hoje eu vou fazer dos outros três, tá bom? É uma marca, a Valentino Viegas é uma marca, gente, que o DNA dessa empresa é elegância, são perfumes com aquele estilo de perfume, aquele fundo de perfume super elegante, elegantes mesmo, é impressionante. Se você tiver qualquer um perfume da Valentino Viegas ou esse que eu vou mostrar pra vocês, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam, estão achando dessa marca, eu estou apaixonada e é de verdade, tá? Eu não venho trazer pra vocês aqui alguma coisa pra vocês gastarem dinheiro e não ser legal, não, jamais eu faria isso, tudo que eu trago pra vocês aqui eu testei, usei, aprovei, gostei, amei, e só depois aí eu passo pra vocês, tá bom? E hoje eu quero falar pra vocês de três, a Valentino Viegas, eles têm volumetria de 50 e de 100ml, tá bom? Esses três que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui é de 50ml. O frasco é assim, eu já mostrei pra vocês, esse borrifador prateado, tem um jato super bacana, todos eles, ó, tá vendo? É uma bruma que pega. Ai, que delícia, gente! Esse primeiro que eu quero falar pra vocês aqui, ele é inspirado, tá bem usadinho, ele é inspirado nos perfumes que eu mais amo sentir nas pessoas e em mim também, que é o Absoluta, Valentino Viegas Absoluta, que é inspirado no Chloé da Chloé. Gente, é um perfume já aí que todos vocês, eu acho que todas as meninas e meninos que me assistem aqui conhecem pelo menos um inspirado no Chloé. É um perfume floral, com aquele toque verde na saída, ele tem um toquezinho verde. Um floral branco, delicado, mas ele é expansivo. Sabe aquele perfume delicado e expansivo? Thaís, eu não consigo me lembrar de nenhum agora aí, um perfume inspirado no Chloé. O Make Me Fever Gold, da Mahogany, ele foi, sim, inspirado. A marca não é uma marca de inspirado, mas eles seguem caminhos olfativos de perfumes de grife, de perfumes famosos, e o Make Me Fever Gold, ele é, sim, inspirado no Chloé. Com a diferença que o Make Me Fever Gold, gente, ele tem uma saída muito forte, esverdeada, que tem pessoas que têm um certo susto com ele. Aqui no da Valentino Viegas, você não vai encontrar aquele verde característico lá do Make Me Fever Gold. A saída aqui, desde a saída, ele é muito parecido com o próprio Chloé Parfum, ou de Parfum, tá bom? É muito parecido. Ele é um perfume delicado, é um perfume floral, ele tem uma fixação. Esse da Valentino Viegas aqui, ele tem uma fixação que passa de 8 horas, uma projeção que passa de 2 horas e meia, 3 horas. Pra mim, ele tem a mesma performance, ele tem a mesma performance do próprio Chloé, tá bom? É um perfume delicado, porém presente. E eu amo perfumes assim, que tem essa delicadeza, mas é forte, né? Aquele perfume, ele tem bastante peônia, ele tem lixia, ele tem lírio do vale, ele tem cedro, ele tem magnólia. Gente, é um perfume muito encantador, muito encantador. Ele chama a atenção, mas assim, ele não é agressivo. Ele chama a atenção pelo cheiro delicioso que ele tem. E a Valentino Viegas conseguiu trazer o requinte do Chloé aqui pra dentro do Absoluta, tá? Eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui e também no box de informações o site da Valentino Viegas. E nós temos cupom, tá, gente? É só vocês irem ali, cliquem e você é direcionado direto lá pro site. Gosto muito. E lembrando vocês que a Valentino Viegas, ele tem o Valentine. O Valentine da Valentino Viegas é inspirado no Delinas de Parfums de Marli, que é o meu perfume do ano de 2020. É o perfume, assim, que eu me apaixonei até agora. Nenhum outro perfume, assim, substituiu esse perfume aí. É o melhor perfume de 2020 que eu conheci, tá bom? É o Valentine da Valentino Viegas, que é inspirado no Delinas de Parfums de Marli, que é uma grife francesa. A Valentino Viegas, ela trabalha muito com perfumes de nicho também. Ela se inspira em muitos perfumes de nicho. E é daqui a pouco que eu vou mostrar pra vocês o próximo aqui. É um de nicho, tá bom? Então, o Absoluta, ele é inspirado no Chloé, da Chloé, e é maravilhoso. Tem uma performance boa, eles têm qualidade, não tem aquela saída alcoólica, não tem aquela matéria-prima que te dá náusea. Não, eles não são assim, gente. São super requintados os perfumes da Valentino Viegas. Eu super, assim, aprovo esses perfumes, tá bom? O próximo que eu quero mostrar pra vocês é o Rosa dos Ventos. Esse Rosa dos Ventos, gente, ele foi inspirado num perfume do Louis Vuitton, que também chama Rosa dos Ventos, mas é... Ai, eu não vou nem pronunciar. Eu não vou pronunciar, Brasil, porque eu não vou falar certo, então eu vou passar a vergonha. Ele tem esse mesmo nome aqui em outra língua, tá bom? E chama Rosa dos Ventos, é do Louis Vuitton, da Grif Luiz Vuitton. É um perfume de nicho também. E aqui a Valentino Viegas, gente, eu não conheço este perfume. Este agora eu não conheço, a Rosa dos Ventos, do Louis Vuitton, eu não conheço. Mas eu conversei com pessoas que conhecem muito esse perfume, e as pessoas falaram, Thaís, ele é muito parecido. Sim, esse da Valentino Viegas. Basicamente, gente, ele é um floral branco, e eu sinto um tiquinho, um tiquinho de aldeído nele. Sabe, aldeído, o aldeído, ele deixa o perfume bem cítrico e luminoso. Quem conhece um da Chanel, aquele da Chanel famoso, como que é o nome dele, gente? Pelo amor de Deus. Ah, me deu um pano na cabeça. Aquele, é, o, 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 o... Aí, aquele, número 5, da Chanel? Ah, aquele famoso da Chanel, que a Meri Moura usava. Aquele perfume, ele é muito aldeídico. Muito! Aqui, ele não é tanto, mas ele é assim, ele é um floral branco com um tiquinho, de 0% a 5%, ele é 0%. Eu sinto um aldeídico aqui nesse perfume. Se você gosta de um floral branco, você vai amar este perfume aqui. Ele me fez, ele me trouxe a memória. Gente, eu não tô falando que é igual, tá? Mas, sabe aquele, aquela água que passa no rosto, daquele vidrinho rosa, leite de rosa, água de rosas, leite de rosas? É uma coisa assim, aquele bem antigo, sabe aquele bem antigo que o frasco dele é rosa, assim? Escrito leite de rosas, acho que é leite de rosas em branco. Ele me trouxe a memória, aquele cheiro, é assim, aquele cheiro de rosas. É pura rosas, você não vai sentir outra coisa a não ser rosas brancas aqui neste perfume. Ele é muito sofisticado, gente. É um inspirado no Louis Vuitton, né? Não tinha como ser diferente, não. Deixa eu tirar esse fraco daqui, que eu tô vendo que ele vai cair. Rosado, muito rosado. Tem pêssego, tem cassis, mas ele é um frutado, ele também tem frutas, mas o que eu mais sinto aqui é a rosa branca, é o que mais se destaca. Tem a íris, mas aqui a íris eu sinto ela, assim, uma coadjuvante, não é aquela íris que deixa o perfume super talcado. Na minha pele, no meu olfato, ele não ficou, esse perfume não é talcado, não. Eu sinto ele como se ele tivesse uma fruta, uma fruta tipo aquosa, uma fruta aquosa, como se fosse uma pera, como se fosse uma tangerina, uma laranja, assim, e esse floral branco, com um tiquinho de aldeído que deixa ele expansivo, que levanta esse perfume. Thaís, ele é aquele perfume tipo datado? Não, eu não acho que ele é um tipo datado. Não é, não. Não é, não. Ele é super elegante e sofisticado, que é o Valentino Viegas Rosa dos Ventos. Gente, eu usei bastante. Sabe aquele perfume, quando você quer descansar o seu olfato? O seu olfato tá cansado de muitas bombas gourmands, doce, e você quer um perfume que dá uma limpada aqui naquele olfato, dá uma descansada no seu olfato? Eu procuro perfumes estilo esse aqui. Tem uma fixação aí de mais de sete horas e uma projeção de umas duas horas e meia a três horas, tá bom? Gostei demais. Vocês veem pelo tanto que tá usado e ele é recém-chegado aí na minha coleção. E por último, eu quero falar pra vocês que é o meu amor. Ai, meu Deus do céu! Que é o Suprema da Valentino Viegas, que ele é nada mais, nada menos, inspirado no Alien, que é o meu perfume, assim, gente. É o meu perfume da vida. Ele me traduz. Esse perfume aqui, ele é muito... A minha cara, ele é muito, muito eu. Eu acho muito eu, esse perfume aqui, ó. Alien, da Muglê, esse frasco maravilhoso aqui. E tem o Suprema, que é um inspirado no Alien. Esse meu Alien aqui é inspirado... É, ele é inspirado... Ele é um Alien EDP, ele é um parfum, tá bom? Eu tenho ele, ele tá por aqui, eu tava indo dar pra vocês verem aí. É um perfume de poucas borrifadas, ele é um perfume que chama muito a atenção. Muito a atenção. Tenho outros inspirados também dele, e agora a Valentino Viegas me enviou o Suprema. Tá aí? E se você gostou, não, meu filho? Eu amei! Porque eu posso deixar o meu original ali guardado, e posso me esbaldar nesses perfumes inspirados aqui. O Suprema, gente. Eu amo este perfume. Eu amo o Alien. E eu amo este inspirado no Alien. É maravilhoso. Ele tem lírio. O Alien. O Alien tem lírio. O Alien tem jasmin. O Alien tem um amadeirado, só que são madeiras confortáveis. São madeiras que não remetem a perfumes masculinos. Ao contrário. O Suprema, ele é um perfume muito feminino. O Alien é um perfume muito feminino, de verdade. Ele tem o jasmin indiano, porque o jasmin indiano é diferente, ele é mais opulento. O jasmin indiano, ele é diferente do jasmin comum. Ele é mais forte, ele é mais opulento, sabe? Ele tem uma saída mentolada. Assim como aqui também tem. Eu sinto o Suprema um pouco menos mentolada. A saída é menos mentolada do que o próprio Alien original. Mas ele tem também esse mentoladinho na saída. Gente, que perfume rico. Que perfume sofisticado. É ter perfume a perfeição. Sabe aquele perfume que você não vê arestas? Que você não vê pontas? Que você não vê nada fora do lugar. Ele é tudo dentro do lugar. É isso. Tem diferença, Thaís? Tem. A diferença, gente, é que esse aqui, ele também é um parfum, tá bom? Esse aqui é um parfum. Só que a diferença que eu sinto, é que esse aqui, ele é mais expansivo. Eu já comentei isso com vocês em outros inspirados do Alien. Eu acho ele super mega expansivo. Ele tem uma vivacidade, ele tem uma luminosidade, ele tem um brilho que o próprio Alien não tem. Não tem. O Alien é um perfume cremoso, e aqui também é. Só que ele fica assim, ele fica mais cremoso. Aqui, o Suprema da Valentina Viegas, eles conseguiu fazer com que essa nota de vivo, de vivacidade, ele é mais vivo do que o Alien. Ele é mais, ele é o mesmo cheiro mais expansivo, mais agudo. Ele joga, ele expande no ar. Gente, como eu sou apaixonada por esse cheiro. Como eu amo o Alien, como eu amo. Não é um cheiro que você vai encontrar por aí, em qualquer esquina, em qualquer festa que você vá. O Alien é um perfume caríssimo. Quando eu comprei esse meu aqui, esse aqui é o maior, que é o de 90ml. É a volumetria maior que eles têm. Eu paguei quase 800 reais esse perfume aqui. O dólar estava alto. E eu paguei quase 800 reais. Não é um perfume, e não é todos inspirados deles, que é parecido que é bom. Aqui, eu posso afirmar pra vocês, é parecido, é bom. É muito bom este perfume aqui. E por ele ser um perfume caro, ele não é um perfume que você vai encontrar em qualquer pessoa. Por isso que muitas vezes, vem meninas e fala, Thaís, eu nunca senti o Alien. Por conta disso, porque ele não é um perfume batido. Ele não é um perfume que ele é mais em conta. Tipo assim, os perfumes da Caroline Herrera, 212 VIP Rosé, 212 VIP, o Sexy. Ele é um pouco mais em conta. Você encontra esses perfumes originais da Caroline, eu tô dando só um exemplo pra vocês. Vocês encontram esses perfumes originais da Caroline Herrera por 400 reais, por 420, os maiores, tá? Eu tô falando das maiores volumetrias. Aqui, você não vai encontrar um perfume da Muglê, a não ser que você pegue uma promoção muito grande, você não encontra um perfume da Muglê por menos de 500, 600 reais. Não encontra. E isso dependendo ainda da volumetria, tá bom? São perfumes mais caros, são perfumes um pouco menos acessíveis, vamos dizer assim. Eles são caros mesmo. E eu amei, eu amei que a Valentina Viegas conseguiu trazer toda essa elegância, toda essa sofisticação, esse floral muito gostoso de sentir, esse jasmin, deixou ele luminoso, deixou ele mais alegre. Eu consigo usar esse perfume tranquilamente de dia, se eu der umas 8 borrifadas nele, eu consigo usar ele de dia, pode estar calor. Ele é um perfume super elegante e sofisticado em dias a menos, e quando a temperatura tá mais elevada, eu acho que ele fica muito mais sexy. Ele passa a ser sexy, sabe? Quando a temperatura, você coloca ele e tá em altas temperaturas. É um perfume que eu consigo usar, tanto ele, quanto o original. Eu consigo usar tranquilamente de dia, só que é um perfume que você vai marcar. Sabe aquele perfume que você marca? Se você vai numa festa de família que você não vê aquela pessoa há muito tempo, e você vai numa festa e depois você vai demorar anos pra ver ela de novo, tem meses pra ver ela de novo, você vai deixar gravado na mente da pessoa aquele cheiro, entendeu? Ele grava, ele faz isso, você marca território com o Alien, com o Suprema. Ele é um perfume assim, ele é um perfume que ele marca território, que ele marca ambiente, que ele marca na memória das pessoas o seu cheiro, por ele ser bem diferenciado, tá bom? Então assim, são perfumes que eu super indico, esses três aqui ó, inspirado, o Absoluta é inspirado no Chloe, da Chloe, o Rosa dos Ventos é inspirado no Louis Vuitton, e o Suprema é inspirado aí no Alien. São perfumes que eu super indico pra vocês, e são maravilhosos. O site tem preços incríveis, e nós temos cupom desconto. Ah meu povo, quer coisa melhor que isso? Perfume bom, preço bom, e ainda com desconto com cupom. Maravilhoso, maravilhoso. Eita, olha, maravilhosos mesmo. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Tenha aí um final de semana abençoado, e a semana que vem nós estamos de volta com o vídeo de usados da semana. Fique com Deus, meu povo, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.